Os delegados de Minas Gerais fazem uma paralisação nesta quarta-feira, como parte da mobilização da categoria por campanha salarial. O Jepol Minas, que é o sindicato dos delegados de polícia civil do estado de Minas Gerais, ele deliberou para realizar essas paralisações como forma de pressionar o governo do estado a implementar uma política remuneratória que iguale os vencimentos da carreira de defensor público com a carreira de delegado de polícia. Porque ambas as carreiras fazem parte das carreiras jurídicas dos estados e não faz sentido que haja uma diferença tão discrepante de remunerações entre ambas as carreiras. A carreira de delegado de polícia em Minas Gerais tem um salário defasado e que em índices realizados com outros estados foi constatado tratar-se de um dos três piores salários do país. O sindicato, então, deliberou por essas paralisações que vão ser realizadas em data unificada, datas e horários unificadas em todo o estado, começando por hoje, dia 23, a paralisação ocorrerá entre as 14 e as 18 horas. Na semana subsequente, na quarta-feira, dia 30, a paralisação ocorrerá das 10 da manhã às 18 horas. E, por fim, no dia 7 de maio, a paralisação será das 8 da manhã às 8 da noite. Durante todo esse período, as atividades próprias da carreira de delegado de polícia serão suspensas. Atividades como a investigação policial, como a expedição de carteira de identidade, expedição de documentos de veículo, alvaragem de liberação de veículo, liberação de presos, cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, entre outras atividades. Agora, doutora, esse é um alerta, né, da categoria? Sim. Foi uma primeira medida tomada pelo sindicato, né? E caso as reivindicações não sejam atendidas nesse momento inicial, vai haver uma nova deliberação pelo sindicato com relação a novas medidas a serem tomadas. Os delegados da comarca de januário, todos aderiram a essa mobilização, a essa paralisação? Sim, Pablo. Aqui na regional de januário, todos os delegados aderiram, inclusive as delegacias regionadas vinculadas a januário, como Montalvânia, Manga, Varzelândia, São João da Ponte, Brasília de Minas, São Francisco e Itacarambi também aderiram a esse movimento. E a gente pede a colaboração da comunidade, foi oficiada a todas as autoridades da cidade na data de ontem, e agora através da TV Norte a gente conclama, né, a população para que nos apoiem nesse movimento. Porque a valorização é a valorização necessária, né, tem que ocorrer e com relação aos atendimentos a gente vai prosseguir na data de amanhã. Assim que os delegados anunciaram o calendário de paralisações em 9 de abril, a Polícia Civil se manifestou por meio de nota informando que a chefia acompanha com interesse toda e qualquer mobilização em cada uma das carreiras na Polícia. Nos casos dos delegados, a instituição respeita as reivindicações apresentadas e mantém permanentemente aberto o diálogo na busca de entendimento que possibilite à Polícia Civil o pleno cumprimento de sua função, ou sua missão de atender bem à sociedade mineira.